E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então hoje estamos aqui no Guerra de Lã E galera, eu tô com um desafio pra mim mesmo, velho Eu vou jogar alguns jogos No F5 Mano, sério, sem zoeira, mano A gente vai jogar o Wars no F5 Pra ver como é que a gente se sai Porque eu tava pensando, né, mano, eu sou muito bom nesse jogo E tal, eu sou muito aqueles, né Não, tô zoando, eu sou um bosta nesse jogo Mas tudo bem, né, ninguém liga A gente tenta, né Mas a gente vai jogar tudo em F5 Porque a gente precisa de algum desafio, né Pra ser da hora aqui E bom, a gente vai escolher algum kit que nos favoreça Então vai ser o Glider, né Que vai nos favorecer bastante Porque a gente não sabe o que vai acontecer Bom, eu vou tentar pegar esse baú aqui de cima Se eu conseguir pegar Se eu conseguir pegar, ok, consegui, peguei, peguei, peguei Beleza, beleza, perfeito Perfeito, a gente vai colocar um bloco aqui, ó Já começa a subir, mano, já começa a subir Porque os caras tão começando a subir também do meu lado Isso é muito ruim, velho Bom, mano, sério, na moral, velho Não sei nem como é que a gente vai fazer isso aqui, velho Ó, o carinha já fez a proteção dele A gente vai nos equipar aqui Perfeito Namorada Mano, sério, vai ser muito difícil A gente... Pior que, como é que a gente vai fazer isso? Ok Ah, dá de vim aqui Dá de vim aqui Ok, perfeito Vamos ver o que que a gente tem Não, a gente não consegue ver nada aqui Tudo bem, tudo bem Eita Ah, o servidor tá lagado E muito lagado, mano E muito lagado mesmo, velho Tá tudo bem Ok, a gente matou um A gente... Ai, não Não, não Ih, o glider mal funcionou, velho Que absurdo Quase que ele não funciona, mano Quase que o kit glider não funciona Mas beleza, a gente continua no jogo A gente não morreu Né, a gente só morre enquanto termina no final, velho Beleza, já pegaram aqui Curtiram, né, mano Minhas sábias palavras, né, gente Ah, o cara tá aqui de novo, mano A gente vai subir A gente vai dar um rasante nesse maluco aí, mano Porque ele tá... Vai ficar até atortuado, velho Que isso? Ih, tem gente aqui perto, mano Bom, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode pular ali naquele maluco Ah, o cara caiu, velho Que burro, mano Bom, a gente vai pegar esses itens que tá aqui, ó A gente pegou... Nossa, a gente levou muito dano, mano A gente levou muito dano mesmo Beleza, perfeito A gente vai tentar pegar esse pau aqui pra ver o que que tem A gente se equipa, né Ó, aquele carinha ali, eu nem vai ver, nem vai ver Nem viu da onde que veio Eu posso muito bem morrer aqui, hein, galera Não morri Beleza, perfeito, galera Na moral, a gente tá jogando muito, velho No F5 Mano, se a gente ganhar isso aqui no F5, velho Na boa, vai ser louco, hein, mano Vamos ver se o cara deixou alguma coisinha aqui pra gente Não Beleza, beleza, beleza A gente tem bastante... Ô, peraí, peraí, peraí A gente pode quebrar lã, que eu tô ligado Então a gente vai tentar pegar esse baú aqui O cara tá tentando... Putz, mano Ah, deve pegar normal Beleza, a gente não tem comida Não achou comida Mas achou alguns itens bons Ok, o cara caiu ali Temos um cara lá em cima da gente Bom, o que a gente pode fazer? Não, temos dois carinhas ali Então a gente não vai neles A gente vai fazer o seguinte Não, aquele baú ali Com certeza alguém já foi e pegou, né A gente não vai arriscar Tentando pegar aquele baú, não Bom, a gente vai indo Pros lados aqui, galera Pra ver... Ai, ai, ai... Não, 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 não Fiz besteira, fiz besteira Ok, 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 ok Ok, vamos subir, vamos subir rápido Rápido, beleza Perfeito, perfeito, perfeito Não, não, não Coloca Droga, sobe Mano, a gente tá... Tá indo muito bem Só que tipo, a gente tá fazendo umas cagadinhas, hein Tudo bem Beleza Não tem comida Mano, a gente precisa de comida E rápido, velho Porque a gente pode morrer Mano, e a gente vai morrer, mano Se continuar assim, velho Vamos lá Vamos ver aqui, ó Ali tem uns baús, beleza Ai, droga Droga, droga Coloca, coloca, coloca Beleza, perfeito O cara... Mano, o cara não sabia que a gente tava de glider, né, mano O cara não sabia E ele até nos ajudou Eita, temos um cara aqui muito perto da gente Ó, o cara tá ali O cara tá ali Peraí, peraí, peraí A gente tem bolinha de neve A gente pode derrubar ele A gente tenta derrubar ele, né A gente tenta E a gente consegui... Ah, cagou Cagou O maluco cagou também, velho Na boa Beleza, ó Temos um baú muito perto aqui da gente Ah, só tá eu e ele Beleza Ah, o que que a gente pode... Droga, 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 droga Ok, perfeito 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 Estamos indo muito bem Para, 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 para Ok, ok A gente tá tentando se esconder aqui desse cara, mano Porque ele tá muito malandro, velho Tá muito malandro E a gente só tem... Ai, droga Tá chegando Tá chegando A gente vai pular aqui, mano A gente vai pular aqui, mano Para outro lugar Aqui, aqui, aqui Ok, conseguindo chegar Beleza, perfeito Mano, que droga, velho Mano, que droga, velho Na boa, mano Muito difícil, velho Ok, vamos pra cá Ai, droga Agora ferrou Agora ferrou Agora realmente ferrou A gente não tem item A gente não tem... Ah, ganhei Mano Ganhamos No F5, galera Isso daqui Foi mais do que é, Fico, mano Nossa primeira partida No F5 E a gente ganhou, velho Sozinho Mano Jogando no F5 Repara, galera Bom, a gente vai aqui No próximo Jogar aqui A gente vai esperar Esses 47 segundos E a gente vai jogar Pra onar, galera Bom, galera Começou aqui A gente vai de kit glider mesmo Que ele nos salvou Muitas vezes Aqui no jogo E a gente aqui Vai pro canto, mano Vai pro canto Porque, tipo, o pessoal Tá muito perto da gente Eu tô com deveras medo De morrer Dessa vez a gente Não vai no F5 Pra não humilhar, né Porque a gente tem que jogar Normal às vezes, né Pra humilhar, né Sabe, sabe Acontece, às vezes, umas humilhações Assim, né Por parte do Isto Games Extreme Mas ele tá muito de boa Ok Pegamos espada Perfeito Vamos nos equipar Droga Tem um cara muito aqui Só que ele não tem nada Muito bom Perfeito Morreu Eu acho Ok Ok A gente tem itens muito bons A gente pode matar Qualquer um aqui Que esteja, tipo, andando Mas beleza Ó, a gente mata aquele cara ali Aquele carinha provavelmente Vai pular na gente Ih, a gente gastou Né Coisinha à toa ali Bom, a gente vai subir aqui, ó Bem aqui Porque aqui tem mais baú Lá em cima, né Em cima da gente A gente vai aproveitar isso E beleza Tem 16 jogadores 51 segundos de game Acho que a gente Acho que a gente Pode ganhar essa daqui Muito bem, galera Bom A gente vai pegando Os de cima Depois a gente vai voando De glider, né Pra pegar os outros Opa, e aí Boneco de neve Tudo bem? Beleza Comida Muito bom achar comida Nesse jogo Véi, na boa Tá, ok Com licença, cara Com licença Beleza, perfeito Ok, mais bolinha de neve O que, mano Nessas horas É muito bom ter bolinha de neve Véi Pra matar qualquer um Bom, a gente vai fazer Um dos seguintes A gente vai vindo aqui agora Beleza Ok, a gente levou um daninho Mas não tem problema, não Ok Ok A gente vai indo devagarzinho Numa boa Jogando no pacífico, mano No pacífico Ok Aquele carinha lá Vamos ver qual é a dele O que ele vai fazer, né Se ele vai fazer um totem Bem ali Onde que eu queria mesmo E a gente não conseguiu derrubar ele Tudo bem A gente segura o shift aqui A gente levou um dano Muito do bobo Né, mas tudo bem Bom O cara tá lá Eu não sei realmente Se a gente vai até ele Na verdade Ele parece que tá vindo pra gente, né Tudo bem A gente faz o seguinte A gente derruba ele Mais ou menos assim, ó Se a gente conseguir acertar ele, né Vai, vai Aqui Ah, droga Não consegui Beleza O que a gente pode fazer aqui A gente vai ter que subir, mano A gente tem que realmente subir agora, mano Porque tem um carinha muito OP ali em cima da gente Quer dizer, perto da gente aqui E a gente não quer arriscar, né, galera Bom, o carinha tá aqui, ó Ali em cima tá batalhando Beleza, perfeito Galera, a gente Deixa eu derruba os nossos itens Tem bastante comida Os caras vão batalhar ali, ó Nossa, mano O cara tocou um negócio de dano nele E foi GG Beleza O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui Derrubar esse cara Beleza Beleza Nossa, mano Eu levei muito dano Ali de queda, véi Eu não sei o que que deu, mano Que bizarro, galera Na boa, mano Oh, foi uma partida muito da hora, véi Bom, novamente a gente vai de kit glider Não, não, não Na verdade, não A gente vai de kit grand, mano Porque agora Eu acho que vai ser muito bom Ih, a gente foi de glider A gente já tinha escolhido um kit E a gente não pode escolher outro kit depois, né Mas tudo bem Buguei? Ah, que susto Pensei que eu tinha bugado Tem um jacaré do meu lado aqui Deve ter muita gente perto desse jacaré Tem, realmente tem muita gente Ok, a gente poderia pegar aquele item ali Perto do jacaré Ali na cabecinha dele Só que a gente não foi Porque a gente tem muitos itens Que a gente pode pegar aqui E também o pessoal tá indo muito lá Muito em cima do jacaré Então temos que tomar cuidado Beleza Tamo aqui Tamo safe Tamo safe Beleza Bastante item bom Vamos equipar aqui Tomando cuidado, né Com o que pode aparecer na nossa frente aqui Beleza A gente só precisa de uma espada Perfeito Perfeito, galera Bom, o que a gente pode fazer agora aqui A gente poderia matar aquele cara Poderia Acho que a gente consegue matar ele Não, não consegue Tudo bem Ok, temos mais um baú aqui Enderpeel Perfeito 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 Mais do que perfeito, né galera Muito bom pra gente Bom O que a gente pode fazer A gente pode Vim aqui pra cima Que tal Acho que a gente vai lá pra cima A gente vai lá pra cima Ok, a gente levou um pouquinho de dano Tudo bem A gente recupera aqui Na verdade a gente recupera ao máximo, né Os caras vão começar a batalhar ali, ó A gente pega o restinho deles, né mano O restinho que o cara vai acabar morrendo ali, ó Opa E aí, cara Tudo bem? Mano, a gente tem que aproveitar A falha dos outros, galera É assim que funciona o jogo, mano A gente aproveita a falha dos outros Pra tentar matar Ou pra gente conseguir alguma coisa Por cima Dessas coisas Beleza O cara Não, não, não cai Não cai, não cai Mano Ah, droga, mano Na boa, velho Acho que essa partida Ia ser muito GG Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Por favor, deixe seu like Aquele F5, mano Ganhado ali ainda, mano Merece seu like, galera Muito obrigado por assistir até agora Não esqueça de avaliar o vídeo Se você viu o vídeo até agora Escreva Hashtag Pulo Aí na descrição Nos comentários Então é isso Muito obrigado Fui